Estou saindo de Santa Maria, presidente de Rua, vários ministros, governador, prefeito da região, liderança, presidente de trabalho, presidente do meio aqui para fazer sobrevista, veio para acompanhar de ferno tudo aquilo que a gente já está fazendo dentro do primeiro dia, exército, aeronáutico, atividade, defesa civil, vamos cada vez mais reforçar o nosso trabalho. Um momento muito delicado, um momento muito grave para o Estado do Brasil e a pronta resposta do governo federal. Como o presidente Zona Dias, a gente governa para todos, mas o momento das pessoas mais precisas é quando a gente está presente. Nós estamos demonstrando que esse é o nosso compromisso, não perguntamos o partido de prefeito, governador, para todos, no esporte de reunião e em construção do nosso país.